E aí rapaziada do canal, boa noite pra todo mundo nessa quinta-feira 23h à noite, 7h45 da noite e mais uma novidade aí pra rapaziada do canal, como eu já tinha falado né, eu crio pombo aqui em casa porque eu mexo com meus canais, eu faço acompanhamento de qualquer coisa que acontece entre os pombo pra me movimentar o meu canal, entendeu? Eu não crio pombo pro campeonato, esses trem, eu não me esqueço não eu tenho minha renda com os pombo aqui, pelo Youtube, monetização, aí eu faço acompanhamento dos pombo os pombo chocando, tratando de filhote, voando, pombo que eu vendo, pombo que volta o que acontecer, vou estar sempre postando, então vamos lá pro vídeo, vou estar mostrando pra vocês mais uma pombo que voltou aqui pra casa mais uma pigaça pra nós aí, ó fêmea, olha aí mais uma pigaça aí, ó um tanto de doido chegou agora na tardinha, nem eu tinha visto olha aí olhem aí, mais uma pigacinha que voltou aqui pra casa é isso aí, turma, ó mais uma aí, ó vamos jogar ela pra cima ali pra nós ver ela mais nítida, vamos um pé no puleiro aqui, ó vamos ver se ela fica aqui no puleiro aqui, ó ó deu pra ver aí, não deu, ó voltou aí, ó aí aí no chão, aí no meio de esponja, ó aí agora eu tô com duas pigaça, tem aquela lá do canto lá, ó é uma pigacinha também entendeu? essa daí agora chegou esse aqui mais claro, hein tá vendo? o macotadinho tá aí também e a outra pomba que voltou também é macotada, ela não tá dormindo aqui hoje ela ficou pra fora aí, ó então ela deu retorno lá onde é que ela voltou, de onde é que ela saiu entendeu, rapaziada? tá aí, ó mais um pombo chegou aqui em casa aqui, mais um pigaço ao todo são quatro pigaços, pessoal falta mais dois ainda tem um pigaço quase branco também pigaçado que tá pra esses canfudel de juda aí não sei pra onde que tá não, entendeu? tá aí, ó anilha roxa fêmea um abraço aí, rapaziada